Pode até existir, mas eu nunca vi um crente igual a Jó, era o homem mais rico do oriente, mas em um dia só, perdeu boi, perdeu jumento, perdeu camelos, perdeu filhos, perdeu propriedade, perdeu servos e servas, os caldeus deram e roubaram tudo, os sabeus deram e mataram a todos, e os mensageiros chegavam para Jó e diziam, só eu escapei, o resto morreu, só eu fiquei de pé, o resto tombou, de repente, quando o inferno pensou, que Jó ia murmurar, porque alguém chegou na casa de Jó e disse, os teus dez filhos morreram Jó, Jó rapou a cabeça, se cobriu de cinzas, colocou um saco sobre o seu corpo, largou a boca no pó, parece que eu estou vendo Jó com a boca no pó e a poeira voando, onde Jó está prostrado, e Jó dizendo, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar para lá, parece que eu estou vendo Jó, aquele cabra más que não tem preguiça de começar do zero, vou começar tudo de novo, o Senhor me deu, o Senhor tomou, mas bendito seja o nome do Senhor, Jesus está no céu, o Espírito Santo está no céu, o Pai está no céu, o diabo está zanzando na terra, aí Jeová descortindo os céus e diz, viste o meu servo Jó, tem gente ruim, tem, tem mentiroso, tem, tem adúltero, tem, tem fornicador, tem, tem ladrão, tem, tem traficante, tem, mas também no meio desse rebuliço, está o meu servo Jó, parece que eu estou vendo o satanás, qual é a credencial dele, homem reto, íntegro, que se aparta do mal, é Jeová enchendo a bola de Jó, levantando o ânimo de Jó, porque quem gosta de desanimar é o diabo irmão, quem gosta de animar é o nosso Deus, é Jeová injetando o ânimo em Jó, é reto, é íntegro, é temente, se aparta do mal, mas o mais lindo, não é ser reto, íntegro, temente, se apartar do mal, é ver Deus batendo no peito e dizendo, é o meu servo Jó, chacoalha o ombro de alguém e pergunta para ele, tu é servo? tu é serva? porque servo é diferenciado, tu é servo? é o meu servo Jó, aí o diabo, olha o diabo, que o próprio diabo revela a senha, o próprio diabo revela a senha, o diabo olhó e disse também, serviria a ele um Deus, debalde, sabe o que quer dizer debalde? debalde quer dizer em vão, olha o que Satanás está dizendo, Jeová, ele não te serviria em vão, por quê? porque tudo que ele pede, o senhor dá, que tem gente que quer colocar a culpa na, a culpa é do pregador, a culpa é do pastor, a culpa é dos obreiros, a culpa é da regente, a culpa é dos jovens, a culpa é do cor, não, a culpa é sua, se Deus não está dando, é porque a estrutura está danificada, conserta o teu altar, porque se tu servir, Deus vai te dar, mas Satanás, nesse contato com os céus, gritou, deixa eu tocar na carne, deixa eu tocar na carne, porque tem gente que idolatra a carne, idolatra o corpo, é uma idolatria terrível, que não culta, nem chora para não borrar maquiagem, para não criar rugas, não deixa nem o profeta, colocar uma profetisa, a mão na cabeça, para não assanhar o penteado, porque ele cultua mais a carne, do que a alma, aí Jeová disse, toca na carne, mas não mexe no espírito da vida, porque para Deus, o importante não é a carcaça, que está do lado de fora, é a essência que está existindo, do lado de dentro, tem gente que não está nem tão bem, quanto você de estética, pelo lado de fora, está velho, está com ruga, tem a preguinha aqui, tem o franzido aqui, mas por dentro, está remavado, está cheio, glória a Deus, não sai pelo lado de fora, glória a Deus, só sai pelo lado de dentro, só sai pelo lado de dentro, quem veio aparecer, vai ficar calado, apagado, mas quem veio adorar, abra a boca, o diabo tocou, apodreceu Jó, Jó ficou podre, Jó tinha úlceras, Jó tinha tumores, as úlceras de Jó, você não tem ideia, de que tipo de câncer é esse, as úlceras de Jó, dava para ver os órgãos dele, pulsando pelo lado de dentro, eram buracos na sua casa, Jó ficou com febres altíssimas, infeccionado, os dentes de Jó caíram, Jó era podre, Jó era uma carniça ambulante, era um corpo morto de vários dias, Jó ficou tão podre, que Jó teve que ir para o lixo, Jó teve que ficar no monturo, o homem que vivia sendo bajulado, cercado, ovacionado, o mais rico do oriente, agora estava sozinho no lixo, com uma pedra, com um caco de telha, para quê pastor? Para espremer as feridas, para tirar a secreção do corpo, para não infeccionar mais, Jó rapava as feridas, com uma pedra, a mulher de Jó gritava, amado, dissou-a esse Deus, e morre, enquanto a mulher estava dizendo, se suicida, espragueja esse Deus, e se mata, o capítulo 14 era escrito, versículo 5, Jó está olhando para os céus, e Jó está dizendo, eu sei, que os dias estão contados, e o número dos teus meses, está na palma da tua mão, e nessa prova que eu estou vivendo, o Senhor colocou limite, Jó olha para a mulher, e tu fala como a doida, receberíamos o bem de Deus, e não o mal, eu sei, que se a árvore for cortada, despedaçada, e se matarem a raiz do pó, ao cheiro, das águas, ela volta, a brotar, porque, o meu Redentor, está vivo, e ainda que ele me mate, pega na mão de alguém, diga para ele, o teu Redentor está vivo, diga, o teu Redentor está vivo, eu vou pregar o que Jó está pregando, diga, o teu Redentor está vivo, e ainda que ele nos mate, nele vamos esperar, só espera quem sabe, que ele tem o tempo, só espera,